Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Polêmica Azessia. Olá meus amigos, aqui quem está falando é Juscemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azessia. No vídeo de hoje vamos fazer um apanhado de algumas cidades que nós anunciamos esse canal que pertence aí ao estado querido do Rio Grande do Sul. Vamos falar aqui um pouquinho sobre Montenegro, um pouquinho sobre Bagé, mas o foco principal será Santa Maria, porque temos uma conversa com alguém que é ligado diretamente à mesa diretora da Convenção do Rio Grande do Sul. Vamos mostrar para vocês a conversa e conversar sobre esse assunto já já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta diretamente de Santa Catarina para todo o Brasil e mundo com mais um vídeo aqui no canal Polêmica Azessia. E hoje vamos trazer para vocês um apanhado aí em algumas situações que acontecem no meio evangélico, no meio gospel aí do Rio Grande do Sul. Antes porém, eu quero que vocês vão até esse canal aqui e se inscrevam. É o canal do meu amigo Pastor Cozabás, querida, Pastor Pilantrino Charantol, que está lá aprontando as suas peripécias, as suas sátiras, denunciando de uma forma humorada o mundo gospel, né? A pilantragem do mundo gospel, trouxe algumas marcas lá com mensagens subliminares e agora trouxe uma sobre o Uber. Vai gravar um vídeo ensinando os pastores do seu movimento a conseguir dinheiro fácil do povo, vai dar uma aula de pilantragem. Vamos lá, ele está fazendo algumas, aprontando as suas lá. O link do canal do Pastor Pilantrino Charantol está aqui na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo está o nosso Instagram. Você entra lá e me segue e eu sigo você de volta. E aí nós fizemos uma grande amizade. Também aqui no link, na descrição do vídeo, está o link do meu canal pessoal. O meu canal que eu mostro aí algumas coisas do nosso lado pessoal, do nosso dia a dia, para que você nos conheça melhor. E também algumas receitas lá que a gente faz para fazer uma bagunça com vocês. Vão lá, se inscrevam. O link também está aqui na descrição do vídeo. Queridos, sem mais delongas, eu quero trazer para vocês aqui um apanhado do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Muito bem, nós estamos denunciando algumas situações de corrupção, de folcatruas, de exageros, nepotismo. Tudo que você possa imaginar que está envolvido o mundo góspel, principalmente o Rio Grande do Sul. Que, lamentavelmente, com muita tristeza, recebeu um título de alguém ligado à CGADB, a Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, como capital nacional dos escândalos pastorais. Ou da corrupção pastoral. Que a corrupção é muito grande no Rio Grande do Sul. Grande mesmo, que assustou até a CGADB, que também tem muita corrupção lá dentro, da CGADB. Desde o nepotismo até o que vocês possam imaginar. E se assustou com o Rio Grande do Sul. E aí, nós falamos em alguns vídeos aqui sobre Montenegro, por exemplo. Gravamos aí alguns vídeos. E demos uma segurada, porque houve uma sinalização de que algo estaria acontecendo favorável ao povo em Montenegro. Então, estamos aguardando essa decisão. Estamos aguardando essa situação. Caso não resolva, caso não seja algo favorável ao povo, nós gravaremos então mais vídeo. Se não, gravaremos o vídeo da vitória, que é o que mais nos interessa. Sobre Bagé, estamos nesse impasse. Realmente é chato, é triste saber que o pastor atual está comunado com pessoas ligadas diretamente à antiga diretoria. À antiga gestão de Bagé. Sabemos que o pastor que estava em Bagé foi para outro campo pequeno com um calabouca. A gente sabe que ele sabia demais. E se ele abrisse a sua boca, ia muito neguinho capinar quintal e deixar de ser pastor. Então, sabemos que o pastor, eu sei de fonte segura, que o pastor que saiu de Bagé sabe muita coisa, mas muita mesmo, das corrupções do Rio Grande do Sul. E que se ele for citar nome de pastores, não vai sobrar pastor no Rio Grande do Sul para contar a história. Então, deram um campo para ele, tipo um calabouca, fica aí, está tudo certo. Porque até onde se sabe, um pastor que é aprovado a sua corrupção, não fica no ministério. Ele é afastado. E esse foi dado um campo, realmente, porque ele sabe muita coisa mesmo para falar. E aí foi dado um campo para ele, como um calabouca, e ficou tudo certo. O problema é que o pastor que chegou se associou a todos os que eram a favor da permanência do outro pastor na cidade. Inclusive, deu cargo aí para a irmã do pastor, mantém salários de pessoas que eram da antiga administração. Enfim, a única coisa que ele fez foi trocar a tesouraria. Mas o que ele fez? Colocou o próprio filho na tesouraria, que isso é um absurdo. Da onde que um filho do pastor vai ser tesoureiro? Aí ele vai dizer assim, não, mas que meu filho eu confio. Bom, então quer dizer que os demais são motivo de desconfiança? Está errado, está errado. Coloque alguém na confiança, faça uma sindicância, mas nunca o filho. Porque daí fica fácil acontecer algumas coisas duvidosas e levantar dúvidas do povo. E esse pastor, que hoje está em Bagé, ele, sabemos, de fonte segura, e sabemos por informações que ele está preparando a cama para o filho ficar de presidente. Coisa que não conseguiu lá em Livramento, está tentando em Bagé. E aí, meus amados, tem um pastor que ajudou muito na outra gestão, né? Querendo que o outro pastor ficasse. Ele foi um dos que foi para a frente da igreja, colhe a assinatura. E eu acredito que ele chegou para o atual pastor e disse, olha, pastor, eu estou ao seu dispor aí para ajudar no que for preciso. E ficou. Ficou ao lado do atual pastor. Então, está uma maracuteia tremenda lá. Alguém diz, ah, mas o homem está trabalhando. Eu não vejo ainda. Eu vejo, se ele estivesse trabalhando, ele se afastaria de todos aqueles que são corruptos da antiga gestão. E começaria uma trajetória nova. Não é isso que está dando. Sabe aquela história de final de ano, você desejar ano novo, mas a pessoa continuar fazendo as velhas coisas? Bagé está a mesma coisa. Pastor novo, mas as mesmas atitudes. E o que mais me assusta é que a convenção nada vai fazer. Nada vai fazer mesmo. Talvez lá em Montenegro. Talvez. Mas é porque o pastor que está lá, o ancião, não é da cúpula deles. Agora, Bagé. É da cúpula deles. Nós sabemos que o pastor de Bagé ajudou o pastor da convenção na eleição à presidência. E agora é uma troca de favor. O pastor de Santa Maria, então nem se fala, né? O pastor de Santa Maria, que nós falamos que ele é aposentado do exército como capitão. E eu recebi um documento que mostra que ele é tenente, mas ganha também um bom salário lá. Quanto é salário? Isso é intocável, não se fala nisso. É mérito dele, ele faz o que bem entender. O problema, e eu questionei a convenção, foi o seguinte. Se ele já ganha um grande salário como tenente aposentado do exército, por que ganhar mais um grande salário como pastor da igreja? Não é verdade? E aí a gente sabe que ele também está preparando a presidência para o filho. Também é intocável. E aí eu tenho a voz. A voz aqui, a palavra de um pastor da convenção, que eu vou mostrar para vocês, que diz que nada vai ser feito contra ele. Vocês vão saber por quê. Terceiro presidente da convenção. Veja bem, eu conversei com um pastor, um pastor da convenção, da mesa diretora, e ele mesmo que me procurou, eu tenho aqui a conversa. Não vou mostrar para você quem é, não vou citar, mostrar fotos, nem nome, nem nada. Mas ele me trouxe aqui, ele é o seguinte, eu faço parte de alguns conselhos da convenção, incluindo o Conselho de Segurança da Informação. E quero me colocar à disposição no privado, se precisar esclarecer alguma dúvida sobre o nosso estado, naquilo que eu souber. Eu agradeci a disposição dele, evidentemente, mas não precisei perguntar nada a ele. E gravei o último vídeo sobre Santa Maria. Aí ele me procurou novamente e disse, olha, notei que você publicou mais alguma coisa sobre Santa Maria. Todos os assuntos já tratados na mesa e resolvido. E aí eu disse assim, bom, meu amigo, mas para aí, meu nobre. Todos os assuntos até agora, todos os assuntos até podem ser do conhecimento da mesa, mas resolvido ainda não foram. Se fosse resolvido, o povo estaria sabendo. E a situação não continuaria na mesma. Concorda? Ele disse, não. O povo demora a saber as ações que a mesa toma. Aí eu disse, bom, talvez, porque a mesa não faz uma reunião para informar o povo. E ele disse, bom, no caso de Santa Maria, foi constituído comissão e a defesa foi por escrito. Toda documentada e o processo encerrado sem nenhuma acusação. O cara pratica depotismo, está preparando tudo para o filho ficar, não é aberto, não é feita uma assembleia para abrir o salário dele para a igreja, e as coisas ficam como está. Aí quando eu perguntei para ele, talvez porque a mesa não faz uma reunião para informar o povo, ele disse, sim, a mesa não faz e não fará. A mesa dá resposta, a mesa se reporta apenas aos pastores. Ei, mas para aí, vem cá. Mas quem é que paga o salário desses pastores da mesa diretora? Não é o povo? Então aí já está o desrespeito já da mesa. Então às vezes a gente não pode cobrar muito do pastor que está lá na congregação, porque a mesa diretora já começa a pecar quando se apropria do salário e não faz o que é do seu dever. Quem paga o salário desses pastores da mesa como da convenção é o povo, é os membros, e eles merecem respeito. E aí que está o desrespeito? Vamos lá, vamos ver mais a conversa aqui. Entendi, eu disse para ele, entendi então. Nada foi resolvido, ficou tudo na mesma. Aí ele disse, entendeu errado. Tudo foi resolvido. Resolvido na mente pequena dele, né? A defesa do pastor foi seguida de documentação que comprova que acusações são infundadas. E a comissão fez ata e a mesa apreciou. Aí eu tive que mandar um ódio para ele, eu não vou mandar esse ódio para vocês porque é longo, mas eu disse para ele, quer dizer, a palavra do povo não tem valor então. Então, quer dizer, acusações infundáveis. Na verdade é porque é o seguinte, o pastor-presidente de Santa Maria é o terceiro da convenção. E aí é claro que tem todo aquele conchavo lá, tem toda aquela manipulação, porque são próximos, são próximos, são com peixas. Então não há de se esperar, meus queridos membros de Santa Maria, que vá ser feito alguma coisa aí em Santa Maria. Infelizmente não vai, a não ser que aconteça duas coisas que eu vou mostrar para vocês ainda daqui a pouquinho. Me aguardo que eu vou dizer quais são as duas coisas que vocês podem fazer para melhorar essa situação. E aí é o seguinte, bom, o pastor de Santa Maria já abriu para a igreja seu salário e a do seu filho? Não, né? Aí ele pediu para eu ligar para o pastor de Santa Maria, mandou aqui o contato do pastor de Santa Maria para eu ligar. Situação semelhante aconteceu quando uma irmã de Bagé questionou o pastor da convenção. E sabe o que ele disse? Liga para o pastor de Bagé e fala com ele. Sabe aquela história assim de tirar a batata quente? Não, você liga, fala com o pastor de Bagé, fala com o pastor de Santa Maria, aí você se resolve com eles, quer dizer, o povo vão ligar para esses pastores para cobrar, vão ser perseguidos, vão ser discriminados, vão ser disciplinados. E é isso que o pastor da convenção quer? Pelo amor de Deus, né? Atitude imatura isso aí. E aí, olha só, quando eu questionei para ele, sim, é feito prestação de contas regulares. É uma igreja transparente, não existe. Pastor faltou com a verdade, mentiroso, esse pastor aqui. Eu digo isso para ele. Não existe assembleia, porque eu acredito no povo. Eu não acredito em um pastor ligado à convenção, eu acredito no povo. E o povo disse que não há transparência, não há convenção com abertura de salário, não aconteceu. E aí eu disse o seguinte, não é não, meu irmão. São mais de 40 pessoas, inclusive, obreiros me pedindo ajuda. Aqui na conversa era 40 pessoas, hoje estão em 48 pessoas que me procuraram e mais de 60 que eu tenho contato. E eu falei ali, seis obreiros, né? São oito obreiros que já me procuraram, entre dirigentes de congregações e presbíteros normais da igreja, que já me procuraram pedindo ajuda. Então, o pastor aqui está totalmente por fora de qualquer contexto que acontece em Santa Maria. Aí, como eu falei no áudio sobre um nepotismo, ele disse o seguinte, quanto ao nepotismo, é cedo a se falar disso, porque não se sabe o futuro das coisas. E os presidentes são postos pela mesa, não porque saem da presidência. É uma igreja com milhares de membros, sempre vai ter alguém descontente. A mesa não se move por isso. A igreja, a mesa não se move por nada. A mesa não se move por nada. Aí vem dizer que quem decide a presidência é a convenção. Claro que a gente sabe que não. Quem decide a presidência é aquele que está lá e diz, olha, eu vou sair, mas vou deixar meu filho no lugar. Eu vou sair, mas eu vou deixar meu gerro no lugar. Eu vou sair, mas o meu irmão vai ficar no meu lugar. Tanto que o pastor de Santa Maria, emancipou São Pedro, né? E botou o próprio irmão lá. E outras cidades que emancipou para botar alguém da família. Aí eu digo, é uma mesa omissa ou não é? Claro que é. Aí vem dizer para mim, vem contar a balela para mim, é rápido, pelo amor de Deus, né? E achando que quem nos procura é porque está descontente. Mas é claro que está descontente. Está vendo a coisa errada, vai estar descontente mesmo, porque não são coniventes. E ele diz o seguinte, a acusação contra o pastor, daí ele fala o nome, né? O pastor de Santa Maria, foram feitos pela mesa diretora anterior, tendo em vista o processo eleitoral. Mas tuas falas, nas tuas falas não há novidade, são as mesmas coisas de antes, só que eram feitas pelo Zairo. Como que ele diz? O Zairo já falava sobre o assunto e mesmo assim não foi resolvido e nós voltamos a falar. E disse que as acusações foram da mesa anterior. Quer dizer, a mesa anterior perdeu. Perdeu o poder de decisão, porque saiu, é isso que ele quis dizer. Aí eu disse, o que o povo reivindica é em relação ao nepotismo e aos salários altíssimos deles e da família. Aí ele disse, o pastor de Santa Maria, fora da mesa, que era a posição na época, se defendeu. E a mesa recuou. Quer dizer, aceitaram uma acusação lá, uma defesa lá do pastor e aí ficou tudo como está, né? Aí eu disse, sinal de que nunca resolveram. Olha só, essa parte aqui eu achei muita astúcia, muita audácia do pastor quando ele falou o seguinte, imagina se prosperará a acusação agora que ele faz parte da nova mesa que Deus escolheu. Aí eu emendo aqui os dois assuntos, para você entender, ele quis dizer o seguinte, o pastor de Santa Maria, fora da mesa, que era oposição na época, se defendeu e a mesa recuou. Imagina se prosperará a acusação agora que ele faz parte da nova mesa que Deus escolheu. Deus escolheu na sua ideia. Não existe nada em Deus aqui. É uma blasfêmia dizer que Deus escolheu essa mesa. Aliás, é uma blasfêmia dizer que Deus está envolvido nisso aqui. Isso aqui é puramente humano, puramente político, fora de qualquer contexto religioso ou cristão. Puramente política. E aí vem dizer que, né, a audácia dele dizendo, não, se antes ele era fora da mesa, a mesa recuou, imagina agora que ele faz parte da mesa porque ele é da convenção, né, é terceiro vice da convenção. Absurdo, gente. Absurdo, absurdo. Eu mandei um outro áudio para ele ainda e ele disse o seguinte, havia um ladrão na igreja, obreiro que foi descoberto e excluído. Ele lidera um grupo, inclusive, colocou a igreja na justiça. Olha só que abobalhado o que ele pensa. Olha bem o que ele disse. E são essas pessoas que você está ouvindo. Não é a igreja. Não, não, meu filho, talvez você, pastor, não pertence à igreja. Eu estou ouvindo a igreja. Por que eu estou ouvindo? Sete obreiros entre presbíteros, encarregados, dirigindo congregação. Eu estou ouvindo membros ativos, então eu estou ouvindo igreja. Você está envolvido em lobos, aí é diferente. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Não vem me dizer que as pessoas que estão me procurando estão associadas a esse tipo de pessoas que você diz que foi excluído, que eu não sei quem é. Por que não? Eu nem conheço isso ali. O que eu estou escutando aqui, ouvindo e dando voz e vou continuar, é as pessoas de caráter, pessoas de boa índria, coisa que vocês não têm. Caráter, para vocês, é palavra difícil, impraticável. Agora, esse sim que me procura é porque quer a moralidade, quer a limpeza, quer a decência, quer o caráter, quer o retorno da verdadeira igreja no Rio Grande do Sul. E aí ele diz o seguinte, o Rio Grande do Sul está à beira de um precipício. Ele disse que estava, eu estou dizendo que está ainda. se Deus não tivesse escolhido essa mesa, o evangelho terminaria aqui. Deus não escolheu mesa nenhuma, entenda uma vez por todas. Essa mesa não tinha a menor chance de vencer. Diante da outra corrupção, o povo acreditaram em vocês, se decepcionaram, mas acreditaram. Estou falando isso porque sei que está do lado da verdade, do jeito errado, mas está. Do jeito errado está você, meu amigo, você está do jeito errado. E nós buscamos a verdade, sim, eu não tenho interesse nem no Rio Grande do Sul, eu sou catarinense, mas estou a favor do povo. Já disse, eu não tenho, não ganho nada para fazer esses vídeos para o Rio Grande do Sul. Eu faço por me sentir constrangido pelo que o povo está passando no Rio Grande do Sul. Eu ganharia mais se eu fizer vídeo para o Brasil e o mundo. Eu faço para o Rio Grande do Sul, porque eu tenho um compromisso com esse povo de trazer a verdade e desmascarar esses robos que estão na frente do Ministério. Aí ele continua dizendo o seguinte, o pastor anterior de Santa Maria concorreu contra essa mesa e perdeu por decisão de Deus. Isso diz muita coisa. O único motivo que as pessoas têm para atacar o pastor de Santa Maria é para atingir a mesa e o pastor da convenção. O pastor presidente. Ambos são gigantes no combate à corrupção. Às vezes eu tenho que rir para não chorar, né? Quando eu leio esse tipo de coisa. Combate à corrupção, sendo que a corrupção está em casa. Sendo que a corrupção está na convenção. Porque muitos da convenção anterior estão hoje na mesa atual, na atual convenção. Alguns deles, alguns é laranja podre. E o pastor da convenção sabe disso, que existe laranja podre na convenção. Isso é esse laranja podre que faz toda essa maquiagem. A gente sabe que para mim corrupção, o nepotismo é uma corrupção. Emancipar campos para colocar filho, para colocar irmãos é corrupção. ter um grande salário com o aposentado, mas mesmo assim ganhar salários altíssimos da igreja? E não me vão usar para isso. Pelo amor de Deus, dizer que está no combate à corrupção, isso aqui é no mínimo uma falácia da pior possível. Em seis meses Deus moveu os príncipes, algo inédito. E Deus vai, ainda vai mover mais dois. Não sei quem é esses dois que ele está falando, mas enfim. E aí de quem se levantar contra a vontade de Deus de limpar o estado do Rio Grande do Sul e dos falsos profetas. Contra Deus ninguém se levanta, meu amigo, mas contra essa corrupção toda, todos vão se levantar, inclusive nós estamos contra a corrupção. Aí é o seguinte, não há a menor possibilidade dessa mesa concordar com qualquer erro. Meu Deus, nós estamos falando aqui dos erros e o cara está dizendo que está certo. Então que erro que eles querem encontrar? Sendo que o erro mostrado eles não estão acatando, e assim, depois de tudo isso eu tive que dizer para ele que não dá mais para conversar porque o homem é baba-ovo de todos a convenção. Essa é a verdade. Dá para ver que o homem é vendido até porque ele está lutando pelo emprego dele, porque nesse ponto de vista aqui a igreja se torna uma empresa e eles empregados e eles velam pelos seus altos salários. Pode ter certeza. Eu sei de onde que é a cidade que ele preside, mas não vou mencionar nomes aqui, apenas dizer dessa conversa sem citar nomes. e aí eu disse para vocês que eu ia falar que só tem duas maneiras de vocês resolverem a questão de Santa Maria e de qualquer igreja do Rio Grande do Sul. Existem duas. Por quê? Lutando contra eles não adianta porque eles botaram os coronéis deles lá e eles não vão tirar. Porque se eles tirarem um, esse não se levanta contra eles e aí eles se degladeiam em si próprio. Mas tem duas situações. Bom, quem é que paga o salário dessa tal mesa diretora aqui? É você, com o seu disco, com a sua oferta. Quem é que paga o salário do presidente da convenção? É você, com o seu dízimo. Quem é que paga o salário dos pastores do presidente? É você. Então pare de pagar. Pronto. Pare de pagar. Pegue os seus dízimos. Não dê mais na tesouraria da igreja. E eu fiquei feliz porque diariamente as pessoas me ligam, me mandam mensagens dizendo, Juscemar, nós, eu e minha família, paremos de dar dízimo. Estamos levando para um missionário. Deus vai abençoar a sua vida quando você pegar os seus dízimos e levar para um campo missionário. Não ir lá na secretaria de missão, não. Pegar o endereço do missionário, a conta do missionário, levar pessoalmente sem passar pela igreja. Leve para um missionário que está no campo, está lá passando necessidade porque as secretarias e missões são corrompidas também. Façam isso. Ou transformem em cesta básica, levam uma família carente, ou ajudem um orfanato, ou peguem e vai passear com a família no final de semana. Faça isso. Você estará sendo abençoado. Pare de pagar esses caras. Quando o dinheiro começar a faltar no bolso deles, eles vão começar a escutar vocês que são um povo. essa é a primeira forma. E a segunda? Indo para outro ministério. Pronto, é fácil. Existe muitos ministérios sadios, honestos, decentes no Rio Grande do Sul. Então pronto, a Assembleia de Deus, ou a Deus e Amor, ou a Comunicação Cristiano do Brasil, ou sei lá, outro ministério. Não serve mais para você? Vá para outro lugar. Não fique sofrendo nas mãos desses caras. Então são duas situações. Pare de pagar o salário deles, certo? E mude, vá para outro ministério. São duas situações que vocês podem resolver e que muitas pessoas estão fazendo. Nós sabemos que as pessoas me ligam com frequência. Olha, estamos saindo da nossa igreja, estamos indo para outro ministério, olha, eu não estou mais dando o dízimo. Pronto, quando o dinheiro voltar no bolso desses caras, porque eles estão movidos por dinheiro, o dedo deles é o dinheiro, eles vão resolver essa situação, tanto de Santa Maria, quanto de Bagé, quanto de outras cidades aí do Rio Grande do Sul. Pare de sustentar eles e vocês vão ver o resultado aparecer. É que nós vamos ficando por aqui. Vamos trazer mais vídeos para vocês ainda sobre o Rio Grande do Sul, sobre Santa Catarina, sobre o Brasil e o mundo, porque aonde estiver um problema, nós estaremos lá tentando ajudar. Mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Não esqueça Santa Maria, não esqueça Rio Grande do Sul, não esqueça Brasil. A minha voz é a sua voz e vocês podem contar comigo. voltaremos a qualquer momento com mais novidades do Mundo Góspel para vocês. Tchau, tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Até a próxima pessoal. E se inscrevam em nosso canal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto